Música Sistema ILPF é testado em fazendas do Incapé. Pesquisadores estudam o modelo para adaptar as propriedades do Espírito Santo. Música A gente vai conseguir potencializar a produção na mesma área, visando o que? A sustentabilidade ambiental. O uso de energia solar aumenta 115% na zona rural. Música Na nossa propriedade a gente vai reduzir em torno de 60, 70% de tudo que a gente demanda de energia elétrica durante o ano. A força da mulher no campo. Produtoras de Iguaçuí montam a associação e juntas produzem doces e polpas de frutas. Música É um grupo de mulheres que acreditam, né? A capacidade delas e não tem dificuldade para nós. Jovens criam startup. Entregam na casa do consumidor café de várias localidades do Espírito Santo. Música A gente está café cruzando o Brasil inteiro com o nosso café. O produtor rural de Barra de São Francisco viraliza nas redes sociais. Com muita irreverência, ele mostra o dia a dia no campo. Música Tudo o que acontece na roça no dia a dia a gente pega e tenta transformar em vida. Música Imagine receber todos os meses na sua casa uma seleção com os melhores cafés do estado. Essa é a proposta de uma empresa criada por jovens aqui do estado. E eles têm proporcionado isso para capixabas e para a gente de fora também. Música Ele está entre as bebidas mais consumidas do país. O cafezinho é uma paixão nacional. E hoje em dia tem uma gama de sabores, principalmente quando se fala em cafés especiais. Música De bons consumidores de café a empresários. Três jovens capixabas pesquisaram sobre os grãos, o mercado e descobriram que muita gente gosta de experimentar cafés de qualidade. Mas não tinha acesso. Como é que surgiu essa ideia de criar uma empresa de café? Vocês aqui da cidade, como é que é isso? Então, tudo começou quando eu fui mudar para perto do trabalho. Mudei com um dos meus amigos que veio a virar sócio nosso depois, né? E a gente começou. Ele ia visitar a namorada dele em Afonso Cláudio todo final de semana. Eu ia visitar meus pais em Vitor Hugo, no nosso sítio. E todo final de semana um voltava com um café diferente. E aí foi aí que a gente percebeu que café não era nada daquilo que a gente estava acostumado. Aquele negócio carbonizado, aquele negócio completamente escuro. Falou, cara, realmente café não é isso. E aí a gente começou a estudar mais sobre café e sobre negócio. E aí quando a gente foi ver, já virou sócio. A gente já chamou o Arthur para fazer parte do negócio com a gente. E aí hoje a gente já tem um modelo de negócio mais consolidado. A Startup Bolden seleciona os melhores cafés do Espírito Santo e de fora do Estado. Após a torrefação, o produto é enviado para a casa das pessoas com um ponto de torra ideal para cada grão. O cliente ainda pode escolher se prefere moído ou grão. Nós enviamos para nossos assinantes todo mês três cafés diferentes, né? E nós buscamos gerar essa experimentação para os nossos assinantes. Então a gente já enviou café de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e principalmente do Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo nós temos várias cidades que são referências em produção de café de qualidade. Os jovens empreendedores criaram planos de assinatura com valores a partir de R$ 29,00 mensais. Todos os meses os clientes recebem em casa de 250 a 600 gramas de café de diferentes produtores. Ele pode ser em grão ou em pó. O assinante também recebe todas as informações referente ao produto que está sendo entregue. Assim, o produtor é valorizado e sua história ganha importância. Como o Eduardo, cafeicultor de cachixe quente em Castelo. Aqui no nosso sítio a gente fazemos o processo inteiro do café. Plantio, colheta, pós-colheta, classificação de grão e torra. E assim a gente firmou a parceria entre a Áurea Cafés e a Bonde Café. Uma das nossas missões aqui é valorizar o nosso produtor capixaba. Então você que vai vir aqui comprar o nosso café, você vai saber exatamente a origem do nosso café. Quem é o produtor, a história que está ali por trás, o processamento, a localização, a altitude dessa fazenda. Então é isso que a gente busca trazer a experiência para o nosso consumidor final. E tem café especial de várias formas. Produtos avulsos, drip coffee, que é café de bolso, cápsulas. Essas, inclusive, têm sido uma solução para empresas que querem servir cafés especiais em seus estabelecimentos. A gente trabalhava com café tradicional, né? O café a gente sabe que é o queridinho do pessoal, né? Só que aí o pessoal começou a pedir uma coisa mais especial. Então a gente teve que fazer essa procura e achar um café que agradasse mais o cliente. A startup vem ganhando paladar não só dos capixabas, mas de clientes de outros estados e até de fora do país. A gente fala bem assim, se o Espírito Santo fosse um país, ele seria o segundo maior produtor de conilon do mundo. E agora ele vem com essa força no arábico, vem com essa força no especial. Está todo mundo se apaixonando. A gente está café fixando o Brasil inteiro com o nosso café. A gente tem assinante na Paraíba, no Paraná, a gente que compra de Manaus. Então está todo mundo adorando. Já vendeu até para a Alemanha. A experiência de tomar café é muito individual. Por isso, os jovens também dão orientações para o preparo de café. E eles têm inovado nas redes sociais. A gente sempre esteve acostumado, quando a gente vai falar de café especial, a todo mundo ser muito sério, muito formal, muito rigoroso. A gente falou, cara, vamos levar isso de uma forma mais leve para as pessoas. Vamos mostrar que café não precisa ser um negócio chato, não precisa ser um negócio rígido. Então vamos levar café da forma mais descontraída, vamos comparar de forma descontraída, vamos abrir cápsula, a gente pega a cápsula do concorrente, abre, mostra. Educação, humor e café de qualidade são pilares por aqui. A proposta é desmistificar o café e ensinar as pessoas. Você entende churrasco, mas não entende nada de café? Então vem comigo que eu te explico. Galera, no café, quando a gente fala de torra clara, a gente está falando de carne mal passada. Já quando a gente fala de uma torra média, a gente está falando de uma carne ao ponto. Agrada a todo mundo, né, por isso de ver. Já uma torra escura é uma carne bem passada, ou seja, começa a ficar complicado. Agora vamos falar do extra forte. Pior, isso aqui é o extra forte, o cafezinho que você vai odiar tomar. E o equivalente dele no churrasco, que é o cartão vegetal. Queimado, bom para fazer uma lenha, bom para você acender o fogo, mas para consumir, nem tanto. Quando tomamos um cafezinho, estamos compartilhando a história por trás da xícara, garantindo a permanência de produtores na atividade e fazendo com que sempre tenhamos em nosso estado cafés de excelente qualidade. Em 10 anos, o número de carros por assinatura do Brasil deve quadruplicar, passando para 400 mil. De olho nessa tendência, foi lançado o Nissan Move, um serviço de carro por assinatura. Levar silagens e adubos faz parte da rotina de quem tem propriedade rural, como é o caso do Leandro. A cada 15 dias, ele viaja para o sítio que herdou do avô e do pai, em Minas Gerais. Percorre 170 quilômetros. Parte do percurso, cerca de 20 quilômetros, é em estrada de chão. Hoje eu moro na cidade, mas eu tenho uma ligação muito forte com o campo, com a roça. Desde pequeno, que eu frequento a propriedade que era do meu avô, e hoje eu também tenho a propriedade lá. Então, toda semana, nós estamos lá no campo. Mesmo sendo gerente de vendas do segmento da saúde, as viagens para a roça e as necessidades do dia a dia fizeram o Leandro escolher um carro maior, que trouxesse conforto e segurança. É um carro que você consegue usar, utilizá-lo, tanto muito bem na cidade, quanto no campo. Então, como eu tenho um trecho longo de estrada de chão, ele desenvolve muito bem fora da estrada, que a gente chama. Então, é um carro que tem um conforto muito grande, que facilita essa vinda da cidade até o campo. Só que comprar uma picape nem sempre é possível. Para quem não tem essa grana toda para pagar à vista, ou não quer entrar no financiamento, agora é possível alugar um carro, por exemplo. O serviço de assinaturas Nissan Move foi lançado em julho, inicialmente em nove capitais brasileiras. Entre elas, Vitória. O termo assinatura de carro é uma tendência natural do mercado, que vem se expandindo quase que exponencialmente, ano após ano, onde as pessoas hoje já não têm mais o desejo de ter a posse do carro como um bem, mas sim como um meio de uso. Que ele tem esse carro por um tempo de uso que ele define adequado às necessidades financeiras dele, e sem ter essa necessidade de ter esse comprometimento de renda por um longo prazo. Então, você adquire, entre aspas, um carro por assinatura, paga pelo tempo que você desejar, ao mesmo tempo você não se preocupa com manutenções, com depreciação desse bem, com financiamento e uma série de coisas. Você adequa essa utilização à sua renda mensal. O modelo de assinatura é, em média, 40% mais barato do que financiar o mesmo veículo, e 14% mais barato do que adquiri-lo à vista. Os contratos vão de 12 a 36 meses. Quando a gente vai comparar a questão de valor, a gente está exemplificando, por exemplo, a própria Frontier. A Frontier 2023, se a gente for falar da top, está em torno de R$ 330 mil. E muitas vezes, quando o cliente compra o carro, ele esquece um pouquinho que tem valores de IPVA, valor de seguro, revisões, os impostos obrigatórios e a manutenção do carro. E outro ponto que não entra na conta é depreciação e financiamento, que também tem juros. Então, se a pessoa não comprar à vista, quando ela faz o financiamento, quando você soma todo esse pacotão, um carro, às vezes, de R$ 300 mil, está virando quase R$ 400 e poucos mil, ao final de dois, três anos. De acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, o mercado de assinatura no Brasil tem 106 mil veículos. E nos próximos 10 anos, o mercado deverá ter um crescimento anual de 14,3%, chegando a 402 mil veículos até 2032. Antigamente, as pessoas tinham aquela questão de ter o bem, ter o carro, entendi o carro até como um patrimônio. Hoje em dia, nessa geração mais nova, principalmente, já tem uma mudança de cultura. Então, essa questão de assinatura ganhou muita força na questão do streaming, na questão de vídeos e tal. E isso partindo para outros segmentos, e chegou no segmento automotivo. Então, as pessoas deixam de ter essa questão de ter o bem para poder fazer uma assinatura, poder sempre estar com o carro novo, com todos os custos ali envolvidos já na prestação, sem nenhuma despesa adicional, fazendo com que ele tenha essa facilidade, a qualquer momento, inclusive, de fazer uma substituição do carro. E isso mudou realmente esse conceito. Uma solução que veio para ficar. O assinante não precisa se preocupar com manutenção, troca de pneus ou com a depreciação do carro. Além disso, terá à disposição um veículo zero quilômetro. Quando você coloca isso na ponta do lápis, todas as economias que você tem na assinatura e aquilo que você tem na aquisição do veículo, então, para muitas situações, é muito mais rentável. Então, essa mudança de pensamento, entendendo que o carro não é um ativo e sim um passivo, é uma ferramenta de trabalho para o produtor rural, por exemplo, então, isso muitas vezes é muito mais vantajoso. Uma forma de ter uma picape que cabe no bolso. Leandro mesmo não troca por nada. É um carro robusto, que entrega muita força e, principalmente, conforto. Afinal de contas, hoje, o homem do campo, ele também preza pelo conforto. Chegou a hora do quadro Especialista Responde. E hoje eu estou com o agrônomo Adilson. Adilson, muitos produtores têm dúvidas na hora de escolher os adubos nitrogenados, né? As suas bases nitrogenadas. Qual a recomendação você daria para os produtores? Olha, eu recomendo que o produtor pesquise na sua região as fontes que ele tem disponível e verifique, principalmente, a questão de preço para poder tomar a melhor decisão de compra. Porque a gente tem sempre aquela questão, né? É muito do que cabe no bolso do produtor. Então, se você está ouvindo a gente, é um pequeno produtor, às vezes vai ter uma realidade. Um grande produtor tem outra. Então, esse balanço é importante fazer também, né? O cálculo ali para ver o que cabe no bolso. Precisa ter certeza que aquilo cabe no bolso. E aí, hoje, quando a gente fala de fontes, o que a gente teria? Olha, hoje no mercado nós temos várias fontes disponíveis, né? Basicamente, as que já tem comprovada eficiência, tem a ureia, o sulfato de amônio e o nitrato de amônio. A ureia, houve evolução com os inibidores de volatilização. Isso garante uma maior eficiência para a ureia, que normalmente é o fertilizante nitrogenado de menor custo. E aí, quando a gente fala, né, assim, também do que seria mais evoluído, né? O que a gente poderia melhorar, assim, além de usar a ureia? Qual a gente chegaria? Olha, além da ureia com a proteção para a inibição da volatilização, a gente tem hoje o que a gente chama de revestimentos. Esses revestimentos garantem de três a seis meses de liberação contínua. Isso é o que está em de mais evoluído hoje e disponível no mercado. Mas eu falo sempre uma coisa, né, Adilson? Se a gente não cuidar da conservação do solo, né, da saúde do solo, também não adianta a gente jogar qualquer coisa lá, não vai adiantar nada, né? Então a gente tem que também tomar cuidado e cuidar do nosso solo. Com certeza. Sempre é importante, além de fazer a utilização de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos, fazer o incremento de matéria orgânica. manter cobertura no solo e, quando possível, acrescentar matéria orgânica. E aí, assim, a gente vai ter, então, um aumento de produtividade, de fato, uma saúde a longo prazo, né? Muitos produtores têm, principalmente, pensado a mente a curto prazo, né? Vou fazer o mais baratinho, vou fazer o que dá para fazer esse ano. Mas se a gente não tomar cuidado a longo prazo, a gente vai ter prejuízo na lavoura. E aí, depois, não adianta muita coisa. Verdade. Quando você faz um bom controle e faz uma boa adubação e mantém a saúde, mantém a presença de micro-organismos e coloca matéria orgânica no solo, você garante longevidade. Além do que, a presença de matéria orgânica normalmente ajuda na diminuição da quantidade de adubo necessária. Adilson, muito obrigada por tirar as dúvidas dos nossos produtores. Quero dizer para você de casa, tem alguma dúvida? Manda para a gente que a gente responde aqui no programa. Basta mandar para o meu e-mail stefany.com.br. Eu aguardo a sua dúvida. A agropecuária tem buscado cada vez mais produzir em harmonia com o meio ambiente. Essa é uma tendência mundial. E uma das formas de fazer isso é através do sistema integrado lavoura-pecuária-floresta, conhecido como ILPF. O agrobusiness já esteve no Mato Grosso do Sul para conhecer a primeira fazenda carbono neutro do país. E o nosso estado também tem implantado esse sistema. Vamos até Cachoeira e Stapimirim conhecer um trabalho realizado pelo Incapé. A chuva veio e com ela o cenário mudou. O que antes estava seco, agora o verde toma conta. Bom para as plantas, bom para os animais e bom para o agricultor. Há quem utilize o seu pedaço de terra apenas para a agricultura, outros para a pecuária e tem gente que tem uma reserva de natureza. A combinação de dois desses sistemas forma o ILPF. O sistema de integração lavoura-pecuária-floresta é uma estratégia de produção que integra diferentes sistemas, produtivos, agrícolas, pecuários e florestais dentro de uma mesma área. Não necessariamente a pessoa precisa ter o equilíbrio dos três sistemas. É possível fazer a combinação de dois. Nesta fazenda experimental do Incapé, em Cachoeira de Stapimirim, no sul do estado, tem pesquisa científica que quer mostrar os benefícios do sistema. A nossa proposta do Incapé foi implantar unidades demonstrativas do sistema aqui para poder aproximar o produtor rural do sistema, onde ele vai conhecer melhor como é que funciona o sistema e tentar trazer para a realidade local da propriedade dele. A pesquisa começou em 2020 e reúne diversos parceiros como o Embrapa e as instituições rurais e de pesquisa do governo do estado. O sistema ILPF é pesquisado no Brasil desde a década de 80. Por aqui, o projeto acontece em Cachoeiro e Linhares e o objetivo é adaptar o modelo ao contexto local. Aqui no sul do estado, a gente tem uma realidade de regiões montanhosas com pequenas áreas de várzea, de leite superior, áreas onde o produtor geralmente vai intensificar a sua produção de volumoso para a época seca do ano. São áreas onde o produtor vai plantar seu milho, vai plantar seu soco para poder fazer uma silagem para poder guardar para a época seca do ano. E nas áreas morradas, as áreas montanhosas, são geralmente áreas onde eles utilizam para a pastagem dos rebanhos. Então, a gente tentou, diante desse cenário local, trazer esse sistema e adequar ele à nossa realidade, onde a gente colocou o componente arbóreo em consórcio com a pastagem nas áreas morradas e nas áreas de várzea, onde o produtor já tem o costume de plantar lavouras, a gente integrar isso junto com uma forrageira, entendeu? Que vão gerar vários benefícios para o sistema. O ILPF é uma estratégia de produção que pode ser utilizada em quatro possíveis modalidades. Integração lavoura-pecuária ou sistema agropastoril, integração lavoura-floresta ou sistema silvio-agrícola, integração floresta-pecuária ou sistema silvipastoril e a integração lavoura-pecuária e floresta. A ILPF completa. Muita gente cria um preconceito do sistema por não conhecer o sistema como um todo. O sistema não é engessado. Ele existe, como você mencionou, várias modalidades que vão se adequar a diferentes perfis de produtores. Então, um produtor que é um pecuarista lá, que tem esse perfil de plantar milho normalmente ou sogro normalmente, se ele introduzir uma braquiara, fazer um plantio na palhada, ele já está adotando a tecnologia. Ele já está fazendo uma modalidade de sistema que chama lavoura-pecuária. Devido aos compromissos ambientais que o Brasil assumiu na COP em 2009 e 2015, a Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas, espera-se que até 2030, exista pelo menos 4 milhões de hectares dentro do sistema ILPF. Hoje mesmo, já existe uma linha de crédito rural especial nos bancos para o produtor implantar o sistema ILPF na sua propriedade local. É o Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. O objetivo é que o homem do campo tenha os seus rendimentos, mas sempre em equilíbrio com a natureza. A cada semestre, existem pecuaristas e universitários que visitam a fazenda experimental para entender melhor do sistema. Pelo menos, um grupo de produtores, uma vez por mês, vem aqui. E o que eu tenho percebido é que quando a gente passa para eles, explica como é o sistema, explica as modalidades, eles tentam enxergar o sistema dentro da realidade deles. E eu tenho percebido que eles têm mudado o pensamento e têm ficado motivados. Para aqueles que desejam implantar o sistema ILPF em sua propriedade, a primeira dica é procurar o auxílio técnico do Incaper na sua cidade. Quem for, por exemplo, implantar a modalidade pecuária-floresta ou agricultura-floresta, mesmo com árvores pequenas, em fase de crescimento, já é possível ter benefícios para o solo. Só de você ter uma boa cobertura de forragem, você já está trazendo benefícios ambientais, entendeu? Que é sequestro de carbono. Só de uma pastagem estar bem manejada, já tem benefícios ambientais. Você tendo o componente arbóreo crescendo, está sequestrando carbono, está aportando em biomassa, entendeu? Então tem esses benefícios ambientais, sim, desde o início do sistema. Produzir gado, grãos e árvores na mesma área era algo impensável há algumas décadas. Isso é possível hoje graças aos avanços no melhoramento genético, manejo e das máquinas agrícolas. Acreditar e introduzir o sistema ILPF na propriedade é a agropecuária sustentável do futuro. Quando a gente junta esses fatores, a gente chega no denominador comum, que é o que? O sistema integrado de produção. Onde a gente vai conseguir potencializar a produção na mesma área, visando o que? A sustentabilidade ambiental. Então a gente tem aquela trilha de sustentabilidade ambiental, econômica e, consequentemente, social. Você já deve ter visto por aí placas solares instaladas como essa. E não é para menos. Somente nos últimos seis meses dobrou o número de instalações no campo. E por isso mesmo, hoje eu vim em Rio Bananal para te mostrar um produtor que resolveu adquirir essa tecnologia. O Céu é aliado há bastante tempo do seu Iuri, produtor rural de Rio Bananal, norte do estado. Depende sempre do clima para os cultivos de café e pimenta darem certo. Recentemente, pelo aumento de custo de produção, ele achou outra vantagem na parceria com o Céu. A gente viu a implementação de energia solar como uma alternativa para reduzir custo. Pelo menos a gente acredita que, na nossa propriedade, a gente vai reduzir em torno de 60%, 70% de tudo que a gente demanda de energia elétrica durante um ano. A energia solar no agronegócio pode ser extremamente vantajosa para o produtor rural. Fazendas de pequeno a grande porte gastam muito com conta de luz por conta dos vários processos da produção. A energia aqui é essencial. A gente demanda de energia elétrica no campo tanto para fazer irrigação e, através da irrigação, a gente também faz fértil irrigação nas lavouras. E, além de, igual a gente tem máquina de café com secadores, que a gente usa para beneficiar café. Se cai, beneficiar café no período da colheita. Foram instalados na propriedade 69 painéis solares, que geram, em média, 4.100 kWh por mês. Para vocês terem uma ideia, uma residência brasileira com quatro pessoas gasta por mês uma média de 150 kWh. O produtor, durante a instalação, não precisou se preocupar com quase nada. Hoje, já tem empresa no mercado que providencia tudo. Toda a dor de cabeça que o produtor teria, por conta de procurações na EDP e tudo mais, ele vai ficar isento. Nós fazemos toda essa parte de burocracia para ele. Tem todo o processo de acompanhar o projeto, ser feito, toda a parte da análise do terreno. Nós não fazemos um projeto de qualquer forma. Nós não vamos instalar um projeto, senão acha que o terreno é adequado. Então, nós vamos fazer toda a análise do terreno, toda a análise de estudo de carga do local. Após isso, após o projeto ser feito, homologado, tem a parte da instalação, conversar com o produtor onde vai ser instalado. A matéria-prima, a luminosidade do sol, é inesgotável e gratuita. Uma tendência mundial que chegou com força no Brasil. Na Itália, isso é uma realidade há mais de três décadas, sendo que lá a radiação é muito menor que o Brasil. Aqui no norte do Espírito Santo, a gente conta com um clima maravilhoso para a energia solar. A produção de energia é muito grande. Então, o produtor, hoje, a energia solar já é uma necessidade. Imagine há cinco anos atrás, um projeto desse aqui, tanto de riqueza que teria deixado na propriedade, trazendo lucro, porque deixando de pagar a conta de luz, é dinheiro na propriedade. Se antes não se imaginava que em uma área de café também poderia ter placas solares, hoje a gente vê que é possível. É verdade que quanto mais forte o sol, mais energia a gente produz? É, esse é um mito, realmente. Pensar que quanto mais quente o sol, mais energia vai gerar. Mesmo em dia, nublado, vai estar gerando energia, tá certo? Primeiro, os raios do sol, o sistema parte e já começa a gerar energia. Então, o que gera energia é a luz do sol, não o calor do sol. E aí, outro mito também que o pessoal fala muito é que a manutenção é difícil, que não vale a pena. Também é um mito? É, o sistema é feito para durar 25 anos. Na Itália tem projetos que têm 30 anos. Então, em dias de chuva, a própria chuva já limpa os painéis solares. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica, mais que dobrou o número de sistemas instalados em áreas rurais no Brasil nos últimos seis meses de 2022. Na comparação com o mesmo período do ano passado, passou de cerca de 44 mil para mais de 94 mil, um aumento de 115%. As vantagens são inúmeras. Além do baixo impacto ambiental, baixo custo em relação ao tempo de vida útil e o fato de poder substituir a energia elétrica da convencional. Muita gente não sabe, mas instalando energia solar na propriedade, pode até abater o consumo da energia de outras casas fora do campo. Daqui, o proprietário vai poder abastecer o apartamento dele que está lá na cidade. gerando crédito aqui, o que sobra, ele vai descontar lá na cidade. Em ponto de venda que ele tem, qualquer coisa, né? Porque toda a produção está atrelada ao CPF. Então, se ele não consegue consumir toda a energia produzida aqui, ele pode deixar acumulado no CPF ou simplesmente estar transferindo esses créditos para outra instalação com a mesma titularidade. Yuri fez as contas e viu que o valor das parcelas se aproxima do que ele gastava por mês com as contas de luz. A gente que fez um custo estimado aqui de implementação da energia solar, ficou por volta aí de 140 mil reais, entre organizar o local, a escavação, implementação dos equipamentos. E como a gente tem aqui um gasto mais ou menos anual entre 40 e 45 mil reais, durante um período de quatro anos, a gente calcula que a gente vai pagar a implementação da energia solar com o que a gente gastaria pagando energia elétrica. E depois desses quatro, cinco anos, a gente vai zerar o que a gente gastou e vai continuar produzindo energia elétrica normalmente através dos painéis por aí uns 10, 15 anos, pelo menos, sem ter gasto algum. Então, nesse período, a gente vai ficar só pagando taxa mensal, então a nossa conta de energia praticamente vai zerar. A gente financiou o valor praticamente total da obra, da implementação da energia solar. Então, assim, é muito mais compensativo tirar o financiamento e pagar os juros que são baixos do que gastar o dinheiro do próprio bolso, que você pode pegar esse dinheiro e investir em outras áreas, mesmo implementação de lavoura, adubação e tudo mais. Atualmente, o Brasil é um dos países com matriz energética mais renovável do mundo, chegando a ser três vezes superior à média mundial. Mas se você deseja implantar a energia solar no agronegócio, primeiro é preciso definir o projeto adequado para a sua propriedade e ter profissionais qualificados que irão determinar o dimensionamento adequado para o seu projeto. Nós fazemos todo o acompanhamento, estudamos o local onde vai ser instalado, estudamos as cargas, todas as demandas que o produtor vai ter. Depois disso, tem a parte de aprovação do projeto na concessionária, a parte de monitoramento, como vai ser feita a instalação e tudo mais. E após a instalação, está funcionando e tudo mais, tem o nosso monitoramento. Tudo que acontece na usina chega para nós no nosso aplicativo, que o produtor também possui. Ele consegue olhar pelo celular dele, toda a geração, nos períodos de um mês, um ano, um dia, tudo que ele gerou, tudo que ele consumiu, aparece direto no aplicativo. Diante de toda a necessidade de energia elétrica na produção e abastecimento das fazendas, a energia solar no agronegócio é oportuna e oferece maior autonomia energética. É um bem que vai ficar por muito tempo, gerando riqueza para o produtor, que não deixa de ser uma riqueza, que você está produzindo, evitando de gastar. Confira agora o Giro de Notícias da semana. A vacinação contra a febre afitosa foi prorrogada por mais 15 dias no Estado. De acordo com o IDAF, a medida foi necessária por conta do baixo índice vacinal até o momento. A imunização é obrigatória e deve ser realizada pelos próprios produtores em bovinos e bubalinos de todas as idades até o dia 30 de dezembro. O produtor também precisa fazer a atualização cadastral de todo o rebanho. As doses devem ser adquiridas apenas em lojas agropecuárias cadastradas no IDAF. Essa é a última etapa de vacinação contra a afitosa no Espírito Santo, em outros cinco estados brasileiros e no Distrito Federal. Fiquem atentos! Estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o IEMA. Ao todo, são 30 vagas imediatas e cadastro de reserva. As remunerações iniciais são de 3.339 para nível técnico e 6.582 para nível superior. A jornada de trabalho para o cargo é de 40 horas semanais. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado na última quinta-feira. As inscrições vão até o dia 25 de janeiro de 2023. Devem ser feitas no site da Banca Organizadora, o Instituto AOCP. O endereço www.institutaocp.org.br O desembolso do crédito rural somou quase R$ 175 bilhões no Plano Safra 2022-2023, que vai de julho de 2021 até novembro deste ano. Só os financiamentos de custeio tiveram aplicação de R$ 112 bilhões. Os números impressionam. De acordo com a análise da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, os financiamentos do custeio tiveram R$ 18 bilhões realizados pelos pequenos agricultores por meio do Pronaf, R$ 28 bilhões pelos médios produtores no Pronamp e R$ 66 bilhões pelos demais. O índice de poder de compra de fertilizantes melhorou em novembro, tornando o insumo mais acessível ao produtor rural. Nesse penúltimo mês do ano, o índice fechou em 1,1, gerando um momento favorável para o agricultor e um cenário positivo para a nutrição da safra e recomposição dos nutrientes do solo. Em Guaçuí, na divisa com Minas Gerais, região sudoeste do estado, um grupo de mulheres se uniu em associação e começou a produzir juntas, doces e polpas de fruta. As camponesas mostram a força das mulheres no campo. Por aqui, quem comanda tudo são elas. Esse grupo é formado por agricultoras que fundaram a Associação das Camponesas. Elas e outras 30 famílias moram e trabalham no assentamento Florestan Fernandes, em Guaçuí, no sudoeste do estado. Desde 2009, existe a agroindústria do assentamento, que serve como uma fonte de renda para as mulheres. Esse grupo foi criado com o intuito de produzir plantas medicinais, depois não deu, a gente começou com pães, doces, geleias e em 2015 nós pulamos já para a polpa de fruta, onde conseguimos um recurso do governo federal e estadual, pelo FUNSAF, fomos contemplada com o projeto e hoje temos a pequena indústria de polpa de fruta. É um grupo de mulheres que acreditam na capacidade delas e não tem dificuldade para nós. A concessão desta terra, que aconteceu há duas décadas, teve como premissa básica a organização social e a integração em políticas públicas. Por participarem de editais do governo para o fornecimento de produtos naturais, elas também conseguiram auxílio estadual e federal na compra de maquinários. Todo o trabalho realizado aqui é baseado na agricultura familiar das camponesas. A agricultura camponesa é o homem do campo, o pequeno agricultor, onde ele produz, com mais respeito ao meio ambiente, produz uma alimentação mais saudável, porque é o pequeno agricultor. Por ser pequeno agricultor, ele não precisa de muito para poder produzir. Então, o pouco que ele produz, ele produz com qualidade. São três prédios construídos na região do assentamento. O amarelo é destinado à produção de doces, geleias, compotas e licores. Esses produtos foram os primeiros que as camponesas começaram a fabricar. Já a casa laranja é a administração da associação. E o azul é onde fica a unidade de beneficiamento das polpas, a principal fonte de renda do grupo. Todas as casas têm um pouco de acerola, todas as casas têm um pouco de manga, tem uma que tem mais goiaba. Agora a gente está com o experimento do morango, e temos o maracujá. Cada um, o produtor, tem um cadinho de cada um. Então, é assim, quando chega na época da colheita de acerola, toda hora chega a acerola. Chega na colheita da goiaba, tem goiaba chegando. A gente tem que estar sempre atento ali para estar recebendo e processando. Na época da produção da fruta, aí fica bem. A gente trabalha bastante. Talvez de segunda, a gente costuma trabalhar de segunda até domingo. Chega a fruta, você tem que processar. Então, tem um grupo que às vezes vem, outro descansa, e a gente vai firme nisso aí. Acerola, maracujá, manga, goiaba, são muitas as frutas que as mulheres plantam, colhem e trazem para a unidade de beneficiamento. Um verdadeiro ciclo de retroalimentação do sistema, já que elas ganham pela hora trabalhada e pela venda das frutas para a própria unidade. A parecida trabalha aqui desde que a agroindústria surgiu. A gente ajuda as outras companheiras do dia a dia com as tarefas que a gente faz todos os dias, trabalhando com as frutas, com a geleia, com os licores. Aí, cada dia, a gente está aprendendo mais com o processo que a gente tem aqui. São quase dez anos esse grupo de mulheres. Nunca sentiu vontade de desanimar, desistir, mudar de área, não, dona Aparecida? Não, desanimar jamais. Então, aqui, todos os civis que surgem aqui, estamos todos, todos os dias trabalhando com companheirismo, fazendo as coisas que tem que fazer aqui. Quase todo dia a gente está aqui trabalhando, principalmente agora, esse final de ano, que já chega as frutas. Então, quase todo dia a gente está aqui. Entre os ensinamentos que elas aprenderam nestes anos, o compromisso com a natureza, a unidade do grupo e a boa prestação do serviço são premissas básicas que as camponesas carregam. Aparecida agora trabalha por mais uma missão, trazer integrantes mais jovens ao grupo. A tendência nossa é aumentar, principalmente com a juventude, porque assim que as mulheres que estão de frente, já estão acima dos 50 anos. Então, a gente está tentando trazer a juventude. Durante o processo de lavagem, corte, despolpa e envase da polpa da fruta, que é feito dentro dos padrões sanitários exigidos pelo Ministério da Agricultura, sobra um pouco de tempo para o bom relacionamento entre a equipe. Aqui agora é a segunda família, né? Segunda família, as camponesas. É conselho, é brigar, chamar atenção quando precisa, puxar a orelha, que a gente faz tudo. A produção das polpas é destinada para a Secretaria da Educação do município e do estado. Trabalho não falta por aqui, principalmente para quem quer ter uma profissão na vida. Nayara tem 24 anos e começou na unidade de beneficiamento há dois. Ela já contabiliza os ganhos que teve em se juntar ao grupo. Encontrei um meio de ganhar uma renda, né? Trabalhar aqui com as meninas, eu comecei a conhecer pessoas novas, comecei a sair, fiz muitas amizades, comecei a comprar minhas coisas que antes não tinha dinheiro para poder comprar. E hoje em dia comecei a trabalhar aqui, vai fazer dois anos, e eu estou comprando minhas coisas de pouco a pouco. Todo o processo de fabricação das polpas das mulheres camponesas acontece aqui mesmo. Claro, dentro de um processo de higienização, mas com muito cuidado, de uma maneira muito pessoal. A fruta chegou, foi beneficiada, despoupada, congelada, e agora vai ser vendida, né, dona Nilce? Isso. Ela vai para onde? Hoje ela vai para Guaçuí, a merenda escolar de Guaçuí. Fazer um suco fresquinho para as crianças? Com certeza. E olha, é um produto que mostra a força feminina, viu? Isso. Aqui quem manda é as mulheres. E elas vão longe ainda, mostrando assim a força da mulher no campo. A ideia nossa é ampliar. Ampliar a nossa produção, ampliar a indústriazinha, né, crescer maquinários mais modernos, né. Então a ideia nossa é crescer, sim. Confira agora as cotações da semana. O café Conilon Tipo 7 abriu a segunda-feira, sendo negociado a R$ 645,00. Na terça subiu, e na quinta já estava em R$ 680,00 a saca. Uma alta de 5,42% na semana. O Conilon Tipo 7,8 abriu a semana, sendo vendido a R$ 640,00. Foi subindo, e na sexta já estava em R$ 675,00. Alta de 5,4% na semana. O Conilon Tipo 8, de acordo com o levantamento feito pela Coabriel, foi negociado na segunda-feira a R$ 635,00. Também seguiu alta. Na sexta, já estava em R$ 670,00 a saca. Um crescimento de 5,5% na semana. Tudo o que acontece aqui no campo ultrapassa as barreiras do Estado e vai até mesmo para fora do país. Sabe como? Com aparelhinho como esse aqui. No próximo bloco, eu te mostro um TikToker rural, um produtor que tem viralizado na internet. Até já! Agora a gente vai conferir a história de um produtor rural que está com vídeos viralizados na internet. Felipe Edbarra, de São Francisco. E começou a usar o celular para ocupar a mente. Mas com o tempo, essa história de vídeos caseiros começou a dar certo. E hoje ele tem internautas nos Estados Unidos e até em Portugal. Oi! Olha isso aqui! A vida desse menino é telefone. Fica aí sozinho com esse telefone. Felipe deu esse telefone aqui, ó. Fica aí, ó. Nem mexe nisso. Falei, não precisava ter comprado isso para mim. Alô, Grugo! Adubo bom para cebola de folha. Se você ainda não segue o Felipe Gale, pode procurar aí nas redes sociais que vai se divertir um bocado com os vídeos dele. Esse menino da roça viralizou na internet depois que começou a produzir vídeos mostrando o seu dia a dia e o relacionamento dele com o pai. O Felipe, oi aqui! Como é que envia foto no WhatsApp? E daí, pai? Deixa eu te ensinar. Tamo aí. E aí? Pai, é aqui, ó. Você vai clicar nesse botãozinho de mais, beleza? Aí você vai na galeria, seleciona a foto e coloca em G.A. Tá bom? Toma aqui. Felipe é da cidade de Barra de São Francisco, noroeste do Espírito Santo, distante 265 quilômetros de Vitória. Ele é produtor rural e junto com o pai Azenildo, mais conhecido como Dudu, plantam, colhem, secam e vendem café Conilon. Há dois anos, Felipe teve uma crise emocional muito grande e encontrou no celular um passatempo. Com a ajuda do primo, começou a fazer vídeos para postar nas redes sociais. Por um período meio complicado da minha vida, me juntei com o meu primo, já fazia muitas histórias no Instagram. Aí tinha, sei lá, uns 400 seguidores no Instagram. E aí esses 400 seguidores assistiam e riam pra caramba. E o ano passado a gente decidiu gravar vídeo e postar na rede. E aí, como é que foi? Foi uma chuva de crítica, foi muito ruim. Os vídeos eram ruins mesmo, admito que era ruim. A ideia era boa, mas a gente não sabia editar, a gente não sabia gravar o celular com uma qualidade horrível, entendeu? Mas o intuito não foi pra agradar, foi pra nos agradar, aquilo fazer bem pra gente, ocupar a mente, pra quem tá passando por ansiedade, sabe o que é isso, o que é o setacamente ocupado. O setacamente muito livre, vocês sofrem por isso. Aí foi engrenando. Eu já falei, rico tem que parar de intrometer em coisa pobre. O pobre é andar de bicicleta, rico inventou de andar de bicicleta. Hoje uma bicicleta vale 5 a 10 mil reais. O primeiro vídeo que viralizou foi esse que conta a diferença do rico e do pobre. Foi um estouro de visualizações. O pobre anda de carro velho, pode carro velho. Rico inventou de colecionar carro velho, carro velho de colecionador. Hoje um pusca, tá valendo aí os seus 30, 40 mil. Eu não tinha dinheiro nenhum. Eu fiz a safra do ano passado, meu primo fez pra mim, devendo. Aí o dinheirinho que eu tinha, eu comprei um celular bom, que é o que eu tenho hoje pra gravar. Aí com ele, e sempre busquei muito ajuda no YouTube mesmo, pesquisava, sabe? Sobre editar, sobre o que a plataforma quer. Aí, mas como eu dependia de muita ajuda, o máximo que eu fazia de vídeo era dois por semana. E hoje eu faço até três por dia, se bobear. Ô pai, você sabe que o capixaba é bom? Com a ajuda da filha, a pequena Laura, ele quis mostrar como é o dia a dia dele em casa, na plantação de café, e como é ajudar o pai nos trabalhos diários. Com o tempo, seu Dudu deixou essa responsabilidade dos vídeos só com o Felipe, que assumiu os dois papéis. Os vídeos começaram a ter a temática frequente de pai e filho. Ele fala, pai, vamos gravar uns vídeos? Ah, filho, mas tinha que se não. Vamos, pai, vamos gravar uns vídeos. Aí saia mais dele gravando uns vídeos, a gente ia pra laborar, gravar vídeo, gravar vídeo capinando, e gravar vídeo garçom, e outros mais. Até uns certos dias, eu cheguei cansado, sujo da roça já. Falei, pai, você chegou na hora de nós fazer o vídeo. Falei, meu filho, agora hoje não vai dar, que eu estou doido, vou mandar tomar um banho pra descansar. Entendeu? Aí, eu que dei pra cá, e foi, arrumou, tem uns anos e meio mesmo, e ele seguiu em frente, fazendo pai e filho, e graças a Deus, deu certo. Apesar do compromisso do Felipe com a postagem dos vídeos, que hoje precisa ser diária, devido a cobrança dos algoritmos nas redes sociais, o produtor rural não deixa de ajudar o pai nas atividades do campo. Ele sempre dá um jeitinho de conciliar os dois compromissos. E seu Dudu, também não abre mão dessa ajuda não, viu? É nós dois. Falei, amanhã nós temos que fazer isso assim, vamos lá cedo, serviço, nós pegamos juntos. No rompo secador, na área da safra, nós pegamos juntos. Só depois pode gravar os vídeos? Só depois, porque nesse momento não tem como gravar. Depois de um ano e seis meses gravando vídeos, Felipe começou a ter um lucro com as redes sociais. Humor e criatividade não faltam em cada postagem. A criatividade vem muito do próprio dia a dia. É tudo entre pai e filho. Quem não tem, vamos dar um exemplo, quem não tem um pai que não guarda trem velho? Pô, vou pegar isso, vou retratar em vídeo, entendeu? Quem não tem um pai que é impaciente com o filho, manda fazer um trem e se não fazer, o que é que faz? Então, vou transformar isso em vídeo. Então, tudo o que acontece na roça, no dia a dia, a gente pega e tenta transformar em vídeo. E o dia a dia que o seu pai é assim é engraçado também? Você consegue tirar muitas situações para fazer vídeo? É bem engraçado. Dá para fazer muita, muita coisa. O pai, ele fica nervoso, ele fala meio embolado, eu falo que eu falo inglês. Então, tudo é sinônimo de virar vídeo. Como toda influência que está começando na carreira virtual, Felipe busca algumas referências para se espelhar. Jacques Vanier, de Goiás, que tem 4,9 milhões de seguidores no Instagram. E Gustavo Tubarão, de Minas Gerais, com 6,6 milhões, são alguns desses nomes. Para 2023, o sonho do Felipe é conhecer os seus ídolos. O primeiro plano é não parar de criar conteúdo, não parar de devolver isso tudo que eu já ganhei. Então, a minha ideia é essa. E se passou a ter objetivos. Tem pessoas que eu quero conhecer, que eu me inspirei no começo, outros influenciadores, que eu tenho vontade de conhecer eles e acredito que vou conhecer. No começo da carreira, Felipe recebeu uma enxurrada de críticas. Com o tempo, elas foram diminuindo e a fama do capixaba aumentando. Hoje, tem até empresa que quer fazer parceria comercial com ele. A simplicidade do conteúdo e a linguagem são os elementos que os internautas mais curtem. A gente está na divisa de Minas. Então, tem muita gente que fala que é o mineirês. Eu falo para mim que é roceis. Todo mundo que mora na roça tem essa mania de falar mesmo. Já falo o trem, já falo o ai, que a gente fala que é de Minas mesmo. Para trabalhar, essas coisas engolem um pouco as palavras. Você ri dos seus próprios vídeos? Como é que você se avalia? Nossa, tem vídeo que eu vejo as dez vezes e fico rindo. Falo, gente, não tem lógica isso aqui não. Fico vendo várias vezes e rindo. Do trabalho na roça para as curtidas nas redes sociais, para as telinhas dos smartphones. Aqui do interior de Barra do São Francisco, norte do Espírito Santo, o Felipe faz vídeo que já foi visto, assistido, lá de Portugal e dos Estados Unidos. Ô, Felipe, mais de 40 mil seguidores no Instagram, 320 mil no TikToker. Você está muito famoso, cara. É, meu filho, nós estamos abrangindo um espaço bom aí. A galera está ficando conhecendo a gente, né? E como é que é fazer vídeo para ser visto em tantos lugares assim? A princípio, eu não imaginei, né? Mas eu acho que o principal é ser a gente mesmo, ser aquilo que a gente é e mostrar a nossa realidade. É um TikToker do Agro Capixaba. Estou representando os Capixaba, hein? Quem também é fiel curtidora e seguidora dos vídeos do Felipe é a mãe dele, a dona Ana Maria. Ela fica de longe observando o filho gravar e depois quer ver o resultado na telinha do celular. Eu falava, para com isso, menino, chega de olhar o telefone, já não aguento mais ver o seu telefone. ele falava assim, não, mãe, um dia eu ainda vou ficar famoso ainda. Falei assim, ah, será que vai mesmo? Tomara, né? Mas eu acho que eu não acredito nisso, não. E a senhora assiste os vídeos dele? Acha engraçado? Assisto, acho engraçado, compartilho. E todos os vídeos que ele faz, eu fico gostando, entendeu? Até eu fico rindo sozinha. E como toda oportunidade é oportunidade para Felipe gravar um vídeo que tem nas áreas do sítio o cenário perfeito das suas produções, o influencer aproveitou a nossa matéria para fazer mais uma postagem. Eu tô aqui com o seu Dudu que é um produtor de café arábica, né, seu Dudu? Não, quem falou que é arábica? Conilon. Então, seu Dudu, mas aqui na Barra de São Francisco o café arábica é muito famoso e assim, o gosto do capixaba é pelo arábica, não é? Não, conilon, nós gostamos de conilon aqui, é conilon, rapaz, quem te falou isso? Mas o arábica me falaram e eu já provei que assim, ele é muito famoso, ele tá indo ganhando prêmios internacionais, como é pra você produzir o café arábica? Não, eu já te falei que é café conilon, você não tá entendendo? Aqui é conilon. Mas aqui no norte do estado não é conilon ou é arábica? Então, conilon, não tô entendendo, é que corta esse trem, não, tá tudo errado isso aqui, quem te passou essa matéria? Ô, seu Dudu, é arábica, tá aqui na pauta, tá aqui na pauta. Corta, meu filho, corta, corta, corta. Da roça para a internet, com esse jeito característico e bem-humorado, os vídeos do Felipe acabam mostrando mundo afora. Tá precisando roçar esse trem, pai. Mas vamos roçar essa estrada agora. Vamos lá. Vamos roçar, vamos roçar. O agrobusiness de hoje fica por aqui. E eu queria te agradecer mais um domingo pela companhia. Te espero semana que vem. Até lá, tenha um excelente dia. Para saber mais sobre o mundo agro, confira a coluna agrobusiness no folhavitoria.com.br e no nosso canal no YouTube e Instagram arroba folhabusiness e também no meu Instagram pessoal stefani.agronomia Eu espero vocês nas redes sociais. Tchau.